Se o teu carro precisa de manutenção, você precisa ter em quem confiar. Por isso, os Irmãos Tríbole fazem o melhor para o seu carro e para você. Oficina mecânica especializada e agora também com autopeças. Irmãos Tríbole, Avenida Cisbrasil 2130. Se precisar, ligue 3672 1468. Um grupo de moradores de TAPES está organizando neste domingo uma caminhada pela paz. Conforme alguns integrantes que preferiram não se identificar, a caminhada sairá do posto Ipiranga a partir das 13h30 da tarde e percorrerá a Avenida Cisbrasil até a Praça Rui Barbosa, onde a concentração de manifestantes deve ser maior. O grupo, que faz um convite a toda a comunidade, sugere que os participantes usem camisetas brancas, pelas redes sociais, muitas pessoas manifestaram apoio à causa.